Oi, eu sou o Rafael Corrêa, sou cartunista. E só, fizemos. E deu. Oi, eu sou o Rafael Corrêa, sou cartunista e estou com um projeto novo aqui no Catarse, que é o meu próximo livro, o Até Aqui Tudo Bem. O livro vai ter 224 páginas, totalmente colorido, e vai ser uma coletânea dos últimos dez anos da minha carreira. Vai ter histórias e quadrinhos, cartuns, premiados e material inédito. Além de vocês fazerem o livro acontecer, vocês podem ganhar ainda várias recompensas. Caso o projeto não aconteça, o dinheiro vai ser devolvido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.